Essa é uma homenagem a um grande amigo que está aqui na plateia, que a gente não via há bastante tempo, lá nos templos Vinícius Boca Livre, beijo, tatá! Se a sanfona chora, eu canto, canto de coração Quando a folia passa, puxando a multidão Mando e pega a enxada, dura como uma pedra Quando pega na sanfona é rosa amarela Foz que colgado berra, já criou calo na guela Quando vem cantar folia, vai pintando uma quarela Quando vem cantar folia, vai pintando uma quarela Se a senhora chora, canto de coração Quando a folia passa, puxando a multidão Mando e pega a enxada, dura como uma pedra Quando pega na sanfona é rosa amarela Foz que colgado berra, já criou calo na guela Quando vem cantar folia, vai pintando uma quarela Quando vem cantar folia, vai pintando uma quarela É minha folia, minha estrela do oriente Luz da estrada vem guia O destino dessa gente É minha folia, minha estrela do oriente Luz da estrada vem guia O destino dessa gente Se a sanfona chora, eu canto Canto de coração Se a sanfona chora, eu canto Canto de coração Quando a folia passa, quando a folia passa, puxando a multidão Mão e pega a enxada, dura como uma pedra Quando pega na sanfona é rosa amarela Mão e pega a enxada, dura como uma pedra Quando vem cantar folia, vai pintando uma quarela É minha folia, minha estrela do oriente Luz da estrada vem guia O destino dessa gente É minha folia, minha folia, minha estrela do oriente Luz da estrada vem guia O destino dessa gente É minha folia, minha estrela do oriente Luz da estrada vem guia O destino dessa gente Luz da estrada vem guia O destino dessa gente É minha folia, minha estrela do oriente Luz da estrada vem guia O destino dessa gente É minha folia, minha estrela do oriente Luz da estrada vem guia O destino dessa gente É minha folia, minha estrela do oriente Luz da estrada vem guia O destino dessa gente